E aí galera, beleza, são aqui que bom, gostei que eu usei mais um vídeo de Twitter do Miniton, sabe como é né, já é duas e uma da manhã, bem, bora lá pro que interessa, Miniton, ah oi pessoal, tenho ótimas notícias de hoje, você gostaria de ouvir? Ah, esse aqui é oi, esse aqui é oi, também estou orgulhoso de anunciar que essa atualização mostrou o início de um novo sistema de produção, então você não pode deixar cada capítulo do jogo com apenas trompens, sem ter a vontade para fazer qualquer pergunta que você possa ter, eu terei prazer em respondê-los, tem um ótimo dia hoje. Oh, mano, deve estar passando naquele jogo que ele deixou privado, onde o pessoal entrou, oh mano, aí sim, duas trap, muito de jeito, vai dar pra usar duas trap, três, aqui, não entende, aqui é só na parte muito, quando for jogar para mesmo, realmente lançar, arroi pessoal, já faz um tempo, não é, vejam o vazamento da próxima atualização principal do PIG, com uma atualização que muda o jogo para o lado do PIG das coisas, eu acho que os jogadores podem precisar, eu acho que os jogadores podem precisar de uma ajudinha, agora vão baixo, não acionei o seu nível de cemitério, ah, até vai ficar inscrito, bem, esse aqui é o território do Minitom, mano, muito bom, agora do PIG News, sabe como é, né, o PIG 7 também chegará em 2 a 3 semanas, 2 semanas, 2 semanas, ok, né, o mesmo é ao menos, posição de ano, se tem, próxima atualização do PIG, deveria ser nervoso, né, energia, mas não vai para a gente, oh, 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 então daqui 2 a 3 semanas vai lançar essa atualização aqui, galera, fica esperto, né, fica esperto, aqui está o novo vazamento, explica um pouco como está onde a energia funcionará, ah, acho que isso aqui é para correr, mano, eu achava que era para o PIG, sabe, para você correr, mas, acho que é para o PIG correr, mano, aí, vai, a barranhava está cheia, aí, desce aqui, vai diminuir para 4 e tal, foi isso, vi, espero que vocês gostaram, eu atualizei meu jogo e até, agora tem coisa VIP aqui no meu jogo, até.